O Odorico Bar faz sucesso entre as pessoas que buscam um ambiente descontraído, com porções deliciosas, ótimas bebidas e também muita diversão em Ribeirão Preto e toda a região. Aqui no Odorico o ambiente é super amplo e muito arborizado. Você pode comemorar seu aniversário, fazer sua festa, evento, noivado, celebrar os bons momentos. Aqui tem ótimas opções em drinks, porções deliciosas e música ao vivo toda quinta, sexta e sábado. Venha fazer seu happy hour aqui, o Odorico espera você com aquela cerveja bem gelada e a sugestão para acompanhar é o enroladinho no pão folha. Uma delícia! Traga sua família, seus amigos e seu happy hour vai ser muito mais gostoso aqui no Odorico Bar. E aproveite o mês de março, o mês da mulher, porque esse drink maravilhoso Muscle Mule vai estar pela metade do preço para você mulher, somente neste mês. Aproveite! Traga sua família, seus amigos e venha aproveitar o melhor do Odorico Bar, que fica aqui na City Ribeirão. Corre pra cá!